Já tem que sair de casa prevenido, levando casaco também, guarda-chuva e preparado aí também para um calorão, viu? A gente muda de assunto agora porque o presidente do grupo RIC, o Leonardo Petrelli, foi homenageado com o título de cidadão benemérito do Paraná. A honraria é concedida pela Assembleia Legislativa do Estado. A sessão solene de entrega do título de cidadão benemérito do Paraná foi proposta pelo primeiro secretário da casa, deputado Alexandre Cury. É uma honra muito grande para a Assembleia Legislativa homenagear esse grande empresário que tanto contribuiu para o desenvolvimento do Estado do Paraná. Pouco sabe, o Leonardo nasceu aqui no Paraná, investiu aqui no Estado do Paraná, tem diversas empresas aqui no Estado. É uma homenagem do povo do Paraná. Cidadão benemérito do Paraná, Leonardo Petrelli Neto! A solenidade reuniu amigos, familiares e autoridades que fazem parte da trajetória do presidente do grupo RIC, Leonardo Petrelli Neto. A comunicação sempre esteve presente na vida do empresário, que é graduado em cinema e já fez importantes contribuições para a televisão brasileira. Na frente do grupo RIC, ele transformou a marca em uma plataforma multi-conteúdo. No discurso de agradecimento, Petrelli lembrou do incentivo que recebeu do pai, Mário Petrelli, do apoio da família e dos amigos. Significa que nós temos realmente um legado, deixando realmente uma história para o Paraná, para os paranaenses. É uma honra receber o título de cidadão benemérito, que é na verdade o significado de uma prestação de serviço, o que realmente a população está...